Olá turminha! A nossa aula já vai começar! Vamos iniciar com o nosso momento de oração? Querido Senhor, muito obrigada pela nova oportunidade que o Senhor me concede nesse dia. Me ensine a ser uma pessoa melhor. Me ajude nas minhas dificuldades e a honrar o Senhor todos os dias. Abençoe a nossa aula em nome de Jesus. Amém! Chegamos no momento do nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de aula. E o dia da semana é sexta-feira. Dia 30 do mês de abril do ano de 2021. E a nossa data ficou assim. Você sabe como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje está nublado? Ou o tempo hoje está chuvoso? Ou o tempo hoje está ensolarado? Você já ouviu falar no coronavírus? O coronavírus é uma doença causada por um bichinho invisível e muito perigoso. É por isso que devemos nos proteger e ajudar o papai e a mamãe a combater o coronavírus. Ele é primo da gripe, irmão do resfriado, com o lado de mão em mão, temos que tomar cuidado. Ele é o coronavírus, um bicho complicado. Entre na sua casa sem ser convidado. A solução é se cuidar, logo isso vai passar. Quando as mãos tem que esmergar, o algodão eu vou usar. Boa aula! Se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.